Oi, gente! Mais um episódio da nossa série Autoestima no Ar. Se você chegou aqui agora e não sabe o que é essa série, é o seguinte. Nesse ano de 2020, eu decidi iniciar essa série sobre autoestima pra que a gente possa trilhar um caminho de amadurecimento, de autoconhecimento, de reconhecer aquelas coisas ruins que estão em nós, que precisam ser melhoradas, e de reconhecer também as coisas boas pra que elas possam ser potencializadas e melhoradas. Então, se você chegou aqui agora, eu te convido a, depois que você terminar de assistir esse vídeo, maratonar a playlist que vai estar aqui nos cards, tá bom? Vai lá desde o primeiro vídeo. O primeiro vídeo, ele é essencial pra você entender como que funciona essa série, né? Porque não é uma série motivacional, né? Não são vídeos pra te animar, pra te dar aquele ânimo ali, pra fazer com que a sua autoestima suba e depois caia de novo. Não! O intuito da série é fazer com que você se conheça de verdade. Então, vou deixar a playlist aqui nos cards, tá bom? Então, vamos lá, né? Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre vergonha, vergonha, timidez, acanhamento, aquele medo de falar, medo de comunicar, medo de conversar com as pessoas. Vamos falar sobre isso? O que me motivou a trazer esse vídeo foram os pedidos de vocês, né? Eu sempre recebi muitos e muitos pedidos em relação a isso, mas o principal, o que me motivou mesmo, foi a seguinte pergunta que eu recebi esses dias lá no meu Instagram, quando eu postei aquelas caixinhas de perguntas. Uma seguidora disse o seguinte, Queria ser uma pessoa mais comunicativa. Quando as pessoas falam comigo, eu fico com vergonha. Não foi exatamente uma pergunta, né? Ela fez esse pedido, né? Ela meio que pediu ajuda. Queria ser uma pessoa mais comunicativa, porque ela fica com vergonha, né? Quando as pessoas vão conversar com ela, enfim. E aí eu respondi essa seguidora e a partir da resposta dela, eu vi que muitas pessoas gostaram, né? Que a resposta realmente ajudou e tinha muita gente querendo mais. Então eu decidi trazer esse vídeo pra gente se aprofundar nisso. Então vamos lá. Esse medo de falar, né? Essa vergonha quando alguém vem conversar com você, quando alguém vem puxar assunto, significa que você fica com vergonha de falar alguma besteira e aí você prefere se calar pra manter a sua imagem preservada. Mas, saiba de uma coisa. Quanto mais você tenta preservar a sua imagem, mais você a estraga. Porque quanto mais você tenta salvar a sua própria vida, mais você perde ela. E assim, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que eu não tô falando que agora vocês têm que ser as pessoas mais falantes do mundo. Não! Não é isso. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa falante. Por mais que eu ame me comunicar e transmitir mensagens aqui nos vídeos. Eu não sou uma pessoa falante quando eu chego nos lugares, sabe? Eu sou mais introspectiva mesmo, né? E introspecção é uma coisa completamente diferente de timidez, de vergonha, de acanhamento. Introspecção é outra coisa. Inclusive, até precisaria, assim, de um vídeo pra explicar qual que é a diferença entre introspecção, né? Ser uma pessoa mais introspectiva e ser uma pessoa tímida, vergonhosa, acanhada. Então, eu não tô falando que vocês têm que ser as pessoas mais falantes do mundo. Mas eu quero que vocês arranquem essa casca, essa casquinha frágil que fica em cima da gente, que nos impede de ser uma pessoa de verdade. Ó, nunca achem que vocês serão as melhores pessoas do mundo. As melhores pessoas de todas, sabe? Apenas não queiram ficar paradas onde vocês estão. Isso já é um ótimo passo, sabe? Então, às vezes, você tá querendo mudar, você tá querendo melhorar alguma coisa, mas você acha que você já vai melhorar e ser a melhor pessoa do mundo. Mas não é assim, sabe? Queira, pelo menos, dar o primeiro passo, queira, pelo menos, sair de onde você tá, sabe? Queira, pelo menos, não ficar parada, queira, pelo menos, ir pra frente, que isso já é um passo, sabe? Se você ficar querendo ser a melhor pessoa do mundo, ser a melhor em tudo, ser a pessoa mais comunicativa do mundo, você nunca vai chegar lá, porque você tá querendo dar um passo maior do que a sua perna. E agora é que vem o principal de tudo. Depois que eu respondi essa fala, né, esse comentário dessa primeira seguidora, outra seguidora comentou o seguinte, Ana, fala mais sobre isso de não querer falar, não querer se comunicar, pra manter a sua imagem preservada. Eu sou assim. Ela falou desse jeito, né? E, pois é, gente, isso é mais comum do que deveria ser, né? Muitas pessoas se identificam com isso, né, de não falar pra se preservar. E, como eu falei, repito mais uma vez, eu não tô dizendo que agora você tem que falar pelos cotovelos, que você tem que expor tudo o que vier à sua mente, que você tem que falar de coisas que você não domina. Não, não é isso. Inclusive, isso também é muito comum, né? Tem muita gente que fala demais sem saber o que tá falando, que não estuda nada a fundo, que fica somente na superficialidade das coisas, né? Que ouve uma coisa por aí, que vê uma coisa por aí, e já sai falando, já acha que pode dar a sua opinião em tudo. Inclusive, esse é um problema da nossa geração, né? Muita gente ouve uma coisa por aí e já sai falando, já quer dar opinião em tudo, né? Esse é um grande problema, querer dar opinião sobre coisas que você não se debruçou nem cinco minutos, sabe? Você não estudou nem cinco minutos quem dirá profundamente sobre o tema. E aí você já quer dar opinião, você acha que a sua opinião já é muito importante, né? Você acha que você já pode falar sobre tudo. E esse também é um outro problema. E não é isso, sabe? Eu não quero, mesmo que vocês sejam esse tipo de pessoa, que falam pelos cotovelos, que falam tudo, porque acham que tem que dar uma opinião sobre tudo, mesmo sem ter estudado a fundo, mesmo sem terem se debruçado sobre aquele assunto, sabe? Mas enfim, não é isso. Eu tô falando de um desejo, assim, paralisante que a gente tem de sempre querer agradar a tudo e a todos. E aí a gente acaba se tornando pessoas tímidas, acanhadas, envergonhadas, por medo de não sermos aprovadas, por medo das pessoas não acharem que a gente é boa o suficiente e da gente manchar a nossa imagem, sabe? E aí a gente fica querendo se preservar o tempo todo. E agora é que vem o pulo do gato. Tá, Ana, eu já entendi como é que é a coisa, mas como resolver isso? Faça um exame de consciência. Não uma vez e pronto, mas sempre, constantemente. Reconheça as suas misérias e busque as virtudes. Tá, Ana, mas o que que isso vai resolver a situação? É que, a partir do momento que a gente se conhece de verdade, a gente vai perdendo o medo de falar, de agir, de viver. Porque a gente percebe que em nós há muito, mas muito mais coisas que precisam serem quebradas e construídas do que preservadas. Você quer se preservar, né? Você quer preservar a sua imagem, mas preservar o quê? Você não tá pronta ainda. A gente quer se preservar o tempo todo, mas a gente ainda não tem muito o que preservar. A gente tem muito mais o que quebrar e construir, sabe? A gente tem que focar em quebrar as coisas ruins que existem dentro da gente. Gula, preguiça, inveja, soberba. E buscar construir aquelas coisas que são verdadeiramente boas, né? Coragem, lealdade, justiça, generosidade, serviço, honradez, enfim. E aí, quando a gente foca nessas coisas, em quebrar aquilo que precisa ser quebrado e construir aquilo que precisa ser construído, a gente vai perdendo esse medo de agir, esse medo de falar, esse medo de viver. A gente perde o medo da vida. Porque a gente olha pra realidade, a gente olha pra quem a gente é. Só assim, a gente se torna livre. Olhando praquilo que a gente é de verdade. E não praquilo que a gente pensa que a gente é. Não praquilo que a gente sente no momento. Não praquilo que tá muito ligado ainda aos nossos sentimentos. Ou aquilo que as pessoas pensam da gente, sabe? Não, a gente olha praquilo que a gente realmente é. E aí sim, a gente vai agir, a gente vai viver. E a gente vai perdendo o medo. Porque o que que é a vergonha? O que que é a timidez? Timidez, o significado da palavra timidez, vem de medo, né? Vem do latim timeu. Eu não sei como é que se pronuncia. Enfim, mas significa temer, né? Ter medo. Enfim, significa medo. Então quando a gente se conhece, quando a gente olha pra realidade de quem a gente é e busca quebrar e construir aquilo que realmente precisa, a gente vai se tornando mais livre, né? A gente vai perdendo o medo de viver. Então me contem aqui nos comentários o que que vocês aprenderam a partir desse episódio. Mandem o link desse vídeo pra aquelas amigas que vocês sabem que vão gostar desse conteúdo, que precisam ouvir isso. Compartilhem o link dessa playlist. E compartilhem nos stories, compartilhem nas redes sociais de vocês. Vamos fazer essa série alcançar cada vez mais gente pra que a gente possa se tornar a nossa melhor versão, pra que a gente possa ser melhor a cada dia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho